Ultimamente eu tenho gravado um vídeo de 10 segundos ou um minuto Hoje é dia 5 de fevereiro de 2017 Eu não gravei um vídeo especial Não gravei um vídeo de natal Não gravei um vídeo de ano novo E esse canal aqui já tem um ano Porque eu... eu... Eu postei o primeiro vídeo desse canal Que foi de Minecraft Em... MEU DEUS DO CÉU Eu postei o primeiro vídeo desse canal dia 2 de maio Sabe o que que é dia 2 de maio? Meu aniversário Então... já faz o que? Um ano esse canal Eu não gravei um vídeo de natal Ano passado Não gravei um vídeo de ano novo Eu não gravei um vídeo especial do meu aniversário De um ano de canal Mas eu não to aqui pra falar sobre Aniversário e datas comemorativas e... Vídeos especiais Eu to aqui é pra falar que agora Eu vou tentar gravar mais Eu vou tentar postar mais vídeos Vou tentar editar mais vídeos Porque a gente ta de férias não é mesmo? Eu... eu tenho que abaixar meu braço porque eu sou magro Provavelmente esse vídeo vai ter 1 minuto Hehehe Então se você não é inscrito nesse canal Se inscreve Me siga nas redes sociais Ta na capa também, tá? É, ta na capa Me siga na redes sociais Tem o instagram Meu twitter foi hackeado, tá? Meu twitter foi hackeado Tem o instagram, snapchat Facebook Orkut Então é só isso mesmo Me siga nas redes sociais Então... é Valeu, falou, tchau E aí